Um ninho de mafagatos a sete mafagafinhos. Quando mafagafa, gafa os sete mafagafinhos. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Aranha, 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 aranha. Nem aranha, 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 nem aranha, 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 aranha. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo tem? O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem, o que o tempo tem? Se percebeste, percebe, se não percebeste, faz perceber. Para que eu perceba, que tu percebeste, percebeste? O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Em rapto, rapto, o rapto, o rapto, rato, raptou três ratos sem deixar rastros. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Sabendo o que eu sei e sabendo o que tu sabes e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o sapo, o sapo soltando o vento. Lara agarra e amarra a rara arara de araraquara, fala, fala, arara loura, arara loura, falará. Quem panca com o cara compra, panca pagará. Bagre branco, bagre, branco bagre. A babá boba bebeu o leite do bebê. A mulher barbada tem barba, boba barbada. E o babador, babou todo babado. O que é cacá? Cacá quer cacique. Qual cacique quer cacá, quer comer cacá, quer qualquer cacique. Chega de cheiro, chega de cheiro, cera suja. Concluímos que chegamos à conclusão que concluímos nada. Por isso concluí-se que a conclusão será concluída quando todos tiverem cuidado, já que o tempo que conclui a conclusão. O ninho de carrapato, cheio de carrapatinhos. Qual bom carrapatador, o que descarrapaterá? Quem era, era, era a mulher de Zeus. O desvinculador das caravelas, desvinculacaria as capidades que deveriam ser desvinculadas. O doce perguntou para o doce, qual doce mais doce que a batata doce. O doce respondeu que o doce mais doce que a batata doce é o doce de batata doce. O bispo de Constantinopla é um bom desconstantinopolitanizador. Quem desconstantinopolizar é um bom desconstantinopolizador. O original nunca se desoriginalizará. O original nunca se desoriginalizará. O original não se desoriginalizará. Se o desoriginalizamos, o original não seria. Fia, fio a fio, fino, fio, frio, 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 frio. Se fará, se batesse da farinha, o que faria, faria ao faria. Farofa feita com farinha, fofa, se faz fofoca fria. Não sei de fato se frita... Preto.